Vários condutores têm sido vistos a carregar o carro elétrico em casa com extensões ligadas às janelas. Um fenómeno, no mínimo, insólito, mas sobretudo ilegal e pouco seguro para os pinhões. Se anda a pé pelas ruas de alguns bairros lisboetas, é possível que um dia se depare com um cenário semelhante ao desta foto. Uma longa extensão ligada à janela para carregar um carro elétrico de alguém que não tem garagem. Estas pessoas geralmente vivem no centro das cidades, onde não têm garagens ou estacionamento onde possam colocar o carro. E, portanto, não tendo garagens ou estacionamento, não têm sítio para carregar os carros. Não têm sítio para carregar os carros. Estacionam na rua e carregam através da janela, o que não pode ser, porque torna-se inclusive perigoso para os peões. Agora, como é que podemos reverter isto? Tem havido um incentivo à compra de carros elétricos, mas para as pessoas utilizarem carros elétricos precisam também de maneira de os carregar. E, claramente, aqui os carregamentos não são suficientes. É certo que a rede pública e privada de carregamentos poderia ser maior, mas o desconhecimento pode também ser outra razão para o fenómeno, além, claro, da enorme diferença de custos. 9 euros para o gasólio, 6,40 euros para o elétrico, mas se eu carregar na rede pública, se eu carregar em minha casa 3 euros numa tarifa simples, 2 euros numa tarifa bi-horária. Portanto, eu consigo passar de 10 euros o custo de um carro a gasolina, para procurar 100 quilómetros, para 2 euros se eu carregar em minha casa numa tarifa bi-horária. Mas existe muita falta de informação. O que é que eu quero dizer com isto? É que tínhamos até há coisa de 2 anos uma bolha relativamente pequena. Era um conjunto de pessoas bem informada que tinha adotado um carro elétrico. Há cerca de 2 anos para cá, especialmente neste último ano, a bolha arrebentou completamente. Hoje em dia, qualquer pessoa põe a possibilidade de adquirir um veículo elétrico. Os motivos podem ser válidos, mas não justificam este cenário, que pode causar perigo a quem passa na rua. Apela-se, por isso, ao bom senso dos condutores. Perigo no sentido de que uma pessoa tropeça no cabo e cai, e pode se aleijar, qualquer cidadão, qualquer criança, enfim. Não faz sentido, além de não ser legal, é proibido. Quando essa pessoa andava com um carro com motor de combustível interna, também não tinha um galão, um jerry-can com gasolina ou com a gasolina em casa. Portanto, ia forçosamente à bomba de gasolina ou à área de serviço. É o que as pessoas que não podem carregar em casa devem fazer. É ir a uma estação de carregamento, como esta que aqui temos, que tem 6 carregadores rápidos, dá para 12 carros, ou algum posto da rede pública. Mas, mais do que isso, hoje em dia existem postos e carregadores, praticamente em todas as áreas comerciais, grandes centros comerciais, as grandes superfícies, hipermercados, supermercados, todos eles têm. Segundo a Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, a maioria destas situações verificou-se na Grande Lisboa, mas também noutros pontos do país. Portugal possui, no momento, cerca de 40 carregadores, um número abaixo da média europeia, fixado em 73 carregadores por cada 100 mil habitantes. Mas, para a zero, o carro elétrico está longe de ser a solução perfeita para o ambiente. Porque o carro elétrico também tem impactos ambientais. Portanto, a solução não é pegar em todos os carros que temos a combustão e transformá-los em carros elétricos, não. Até porque isso vamos continuar com problemas de trânsito, com problemas de falta de espaço público. Não, o que é imperativo é reduzir o número de carros que existe nos espaços urbanos. Porque os espaços urbanos têm capacidade de ter transportes públicos e de transportar as pessoas. Para dar alguns exemplos, em Lisboa existem atualmente postos da EML no Restelo, em Entre Campos, e este que vemos na imagem no Parque das Nações, além de todos os privados. À CNN Portugal, a Câmara Municipal de Lisboa garante ter conhecimento do fenómeno e atribui ao preço do carregamento a razão principal desta opção. A autarquia diz estar ainda a estudar a possibilidade de os novos projetos de edifícios terem tomadas elétricas em todos os lugares de estacionamento, além do objetivo de fazer crescer o número de postos de carregamento de veículos elétricos para as metas estipuladas pela União Europeia. A intenção é de colocar pelo menos um posto por freguesia.